Olá, boa tarde para você que nos assiste pela TV Assembleia. Agora são duas horas e 15 minutos. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica aqui na capital mineira. Neste momento, aqui no plenário, acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira. Quem abriu a reunião foi o deputado doutor Jean Freire, que é o segundo vice-presidente da Assembleia. E, neste momento, o deputado Dalmo Ribeiro Silva lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Estuposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente quando lhe são encaminhados os projetos de leis números 4010 a 4012-22. Os requerimentos 11.880, 11.885, 11.887 a 11.889 e 11.991 a 11.906. E comunicações da Comissão da Educação. Prefere discurso aos deputados Fábio Avelar de Oliveira e Cristiano Silveira e a deputada Beatriz Serqueira. Não havendo outros oradores inscritos, passa a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informe ao plenário que foram aprovados no mesmo sistema do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 11.880, 11.882 a 11.895 e 11.903-2022, e das ciências-comunicações que hoje são apresentadas. Ato contínuo. A presidência verifica, deprano, a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 18, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifesta, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Júnior. Pede a Beatriz para presidir aqui. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, a deputada Ana Paula Siqueira. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Eu solicito a deputada Beatriz para presidir, para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, o deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputada Beatriz. Quero cumprimentar a vossa excelência, cumprimento os deputados e deputadas que estão assistindo a nossa reunião, participando da nossa reunião de maneira remota. Cumprimento os servidores dessa casa. Gratidão por, mais uma vez, nos dar a oportunidade de acontecer essa reunião das maneiras que têm acontecido. Eu tenho dito sempre, e vou sempre reforçar, se não fossem os servidores dessa casa, nós não teríamos condição de exercer o nosso mandato durante toda a pandemia, como foi feito, e continua sendo feito de maneira remota para muitos e muitas. Dá boa tarde a todos os mineiros e mineiras que estão nos assistindo agora pela TV Assembleia, pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Mas hoje, presidenta Beatriz, eu queria me dirigir de uma maneira especial aos colegas médicos e médicas. Hoje, 18 de outubro, eu gostaria de me dirigir aos colegas médicos e médicas. Há um ano atrás, eu fiz isso no mesmo dia, aqui da tribuna, parabenizando a todos os colegas, homens e mulheres, que foram fundamentais no enfrentamento à pandemia, que são fundamentais no cuidado do que eu costumo chamar de um templo sagrado. O nosso corpo, deputada Beatriz, eu o considero um templo sagrado. Eu considero o nosso corpo uma morada de Deus. É assim que eu vejo. Como cristão, eu o considero dessa maneira. uma casa, uma morada de Deus. Ele habita em todos nós, independente da crença, independente do sexo, Ele habita em todos nós, em toda criação. Mas hoje, eu quero falar de homens e mulheres, especialmente desses profissionais. Há anos atrás, eu, uma criança ativista, um adolescente ativista, participante de grupos de jovens, sonhava ser médico. e isso, muitas vezes, e eu me lembro de um fato que marcou muito a minha vida, foi desestimulado. Eu me lembro de uma companheira que trabalhava comigo como atendente de enfermagem. Todos sabem do meu histórico na saúde, como porteiro do hospital, falo com muito orgulho sempre, depois atendente de enfermagem, e uma companheira me disse o seguinte, você nunca irá se tornar médico, porque filho de pobre não vira doutor. E era desestimulante, para mim, era um desafio. E eu me tornei médico. Graças à ajuda de muitos e muitas. Quero destacar aqui o padre Félix Bontempo, italiano, destacar companheiros e companheiras do norte da Itália, que arrecadavam recursos para que eu pudesse estudar. Destacar a ex-deputada Maria José Raoais em Freire. Eu destaco bem que, apesar de assinar Freire, não era minha parente, mas foi minha madrinha de casamento. A deputada também, todo mês, me ajudava. A minha família, a minha irmã e uma família aqui de Belo Horizonte, a família Pompeu, Pompeu Santos. Um jovem que estudou comigo e a família passou a me ajudar a gastar comigo aquilo que gastava com ele. porque ele havia entrado na universidade, eu fui fazer cursinho. Percorri esse país, estudei em São Paulo, em Minas, me preparando e me formei no Rio de Janeiro. Me especializei em cirurgia geral. Me lembro muito bem que o meu chefe, o doutor Jamil, da cirurgia geral, quando ele pegava em minha mão para ensinar, dar um ponto, para ensinar uma cirurgia, ele sempre pedia que o preço seria eu retornar para o Vale do Jequitinhonha. E é também um preço que todos me pediam, que me ajudaram a estudar. E para lá eu retornei, criei um projeto que mantenho até hoje, que se chama Casa do Estudante. Hoje nós mantemos por volta de 30 jovens na universidade, já formamos mais de 100 jovens, dentre eles já tem médicos, enfermeiros, professores, advogados. É a maneira que eu achei de pagar a sociedade o que ela fez comigo. E depois também achei na política uma maneira de cuidar das pessoas. Se a medicina cuida, a política também cuida. Mas, naquela época, deputada Beatriz, que era difícil se tornar médico, diferente do que aconteceu nesse país, a revolução na educação que aconteceu nesse país com o presidente Lula. Mas eu ainda quero lembrar aqui que quando ele foi eleito, uma das primeiras atitudes que ele fez, e eu também fui beneficiado dessa atitude, eu já médico, foi perdoar, é bom lembrar, que o Lula perdoou aqueles que deviam ao crédito educativo, ao FIES. Eu fui beneficiado por isso. Então, eu tenho que lembrar e agradecer e ser grato ao presidente Lula. Mas, a partir daí, muitos jovens passaram a não mais escutar que seria impossível ser médico e médica, graças ao presidente Lula. Olha, hoje nós temos universidade de medicina em Teoflotone, em Diamantina, fez 18 universidades nesse país. Aliás, foi uma das perguntas dele, para atuar o presidente, quantas universidades ele fez, ele titubeou, titubeou. para não responder. Então, jovens, filhos de trabalhadores rurais, jovens negros, indígenas, quilombolas, passaram a não mais poder ouvir, a não mais ouvir que não seria possível ser médico e médica. Graças ao presidente Lula, muitos fizeram medicina e continuam fazendo medicina. e é por isso que ele tem que voltar para que possa cada vez mais jovens fazer medicina. Mas eu queria parabenizar a todos e todas, está aqui o companheiro Carlos, deputado Carlos Pimenta, que também é médico, deputado. Parabéns à vossa excelência, que também é médico, colega médico. eu quero parabenizar a todos e todas que agem na medicina com amor, que agem na medicina cuidando de homens, mulheres e almas. São Lucas, evangelista São Lucas, padroeiro dos médicos e médicas, era conhecido como médico de homens e de almas. Porque ele entendia o corpo humano não como uma vesícula doente, não como um coração doente, não como um cérebro doente. quando um paciente vai a um hospital, ele não está doente, um órgão dele, simplesmente, a alma dele está doente. Então, por isso que os médicos têm que ser médicos de homens e de almas. Tem que cuidar do corpo, mas também cuidar da alma. E nos últimos anos foi um desafio imenso ser esses profissionais. Porque nós lidamos com o negacionismo, lidamos muitas vezes com o Conselho que deveria caminhar também, com o Conselho de Medicina que deveria caminhar defendendo a ciência, defendendo o saber, não incentivando prescrever remédios sem comprovação científica, não estando ao lado de negacionistas, infelizmente, o que nós vimos nos últimos tempos não foi isso. Mas muitos colegas arriscando a sua vida, e foram muitos, dentre médicos e profissionais de saúde, mais de 4.500 mortos, dentre médicos e profissionais de saúde durante a pandemia, arriscando a vida. Eu dizia sempre, nos meus discursos, de maneira remota, no início da pandemia, que iria chegar o momento que eu ia ser chamado a voltar para dentro do hospital e dar o plantão, e que eu não poderia me acovardar. Então, eu que falava que iria chegar o momento de ser médico ali dentro do hospital mais uma vez, chegou o momento e, no início da pandemia, eu fui convocado, atuei em Almenar, Araçuaí e Talbim. O meu primeiro paciente, um caminhoneiro, que eu coloquei a mão, mesmo todo paramentado, mas no início da pandemia, imagina o medo que estava em todos nós. Quando eu coloquei a mão nele, eu que falava vai chegar o momento de ser médico, mais uma vez, eu pensei, vai chegar o momento que eu vou ser o paciente. E o momento chegou e eu fui o paciente. E nós, médicos, pelo menos é o que eu acho, é o aprendizado que eu tive, deputada Beatriz, que um dos momentos que nós mais aprendemos a cuidar do outro é quando nós somos o outro, é quando nós somos pacientes. E quando eu me tornei um paciente, quando a minha esposa se tornou paciente na Covid, eu tenho certeza absoluta e não tem problema nenhum em assumir que ali eu aprendi mais a cuidar do outro, a cuidar da outra. a tratar a Covid. Mas ainda tinha que enfrentar no dia a dia, quando ligava a televisão, ver um presidente negacionista imitando as pessoas com falta de ar, irresponsável, que foi sim responsável pela morte de muitos e muitas, porque se compararmos o número de mortes proporcionalmente à população com o resto do mundo, o Brasil dispara e nós nunca devemos esquecer isso. Alguns pensam que nós não devemos olhar para o passado, devemos sim, não se deve dirigir um carro sem orar para o retrovisor. eu olho para o passado e nesse caso da pandemia eu olho sempre como ela foi mal conduzida no nosso país, como fez chacota com aqueles que sentiam falta de ar. A semana passada, se eu não me esqueço, se eu não me, não estou enganado, deputada, ele disse que os moleques, as crianças não morrem de covid, ainda continua sendo irresponsável, ainda continua atrapalhando aqueles que querem cuidar de corpos e de almas. Por isso, eu quero terminar a minha fala me dirigindo a todos os colegas médicos e médicas, a todos vocês que entendem o corpo humano mais do que órgãos, que entendem o corpo humano, que entendem o cidadão e a cidadã como elemento, como sujeito, que precisa de direitos, que precisa de carinho, que precisa de cuidado, que precisa de amor, que precisa de esperança. E na pandemia nós frisamos muito isso, que a esperança iria vencer e a esperança há de continuar sempre nesse país vencendo o medo. Parabéns, sinta-se abraçado cada colega médico e médicas que cuidam de corpos e de almas. Muito obrigado. Obrigada. deputado, devolvo a presidência dos trabalhos para o deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputada Beatriz. Passo a palavra agora à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, boa tarde a todos que acompanham os trabalhos da Assembleia Legislativa. Nesta terça-feira, dia 18 de outubro, daqui a pouco, nós nos encontraremos aqui em Belo Horizonte, na Praça Afonso Arinos, para mais uma manifestação e um ato em defesa da educação e contra os cortes que o governo federal tem feito, tem anunciado em relação à execução do orçamento na área da educação, da ciência, pesquisa e tecnologia. Mas, presidente, eu pedi a palavra hoje, dia 18, porque nós estamos exatamente no período em que nós celebramos o dia do educador, da educadora, nacionalmente, o dia da professora. Celebrar é um ato político importantíssimo para dizer aquilo que é importante para nós. Então, termos no calendário um dia em que nós lembramos, celebramos essa profissão tão importante, se torna essencial no momento que nós vivemos no Brasil e no mundo, em que a educação cada vez mais tem sido palco de uma disputa estratégica de sociedade. Então, eu quero desejar a cada colega de profissão dias melhores. A forma de nós celebrarmos o dia do educador e da educadora é esse desejo e essa luta por dias melhores, dias de valorização profissional, dias em que os governos sentem à mesa com os representantes da categoria e discutam as questões salariais de carreira e melhorias também das condições de trabalho, dias em que nós não teremos mais a criminalização da nossa profissão, como nós vivemos no último período com incentivos absurdos de exposição dos profissionais, notadamente dos professores e professoras em sala de aula, com gravações sem autorização, com manipulação da imagem da professora e principalmente com a mentira. Eu me lembro, deputado doutor Jean Freire, que uma das minhas primeiras falas em plenário, ali, onde agora está sentada a deputada Ana Paula Siqueira, aqui em cumprimento, foi exatamente dizendo de como era a nossa profissão. Eu respondia na oportunidade mais um ataque daqueles que, lamentavelmente, mentem sobre a realidade da educação. Então, eles dizem muitas coisas que nós, professores e professoras, não fazemos em sala de aula. A forma como eles criminalizam, a forma como eles tentam desacreditar a profissão, o fazer, a docência, é absurdo. Isso é uma fala minha de 2019. Na oportunidade, eu dizia que quem quer se tornar uma professora ou um professor é uma das profissões mais complexas e mais importante, por óbvio que é, mas as mais complexas do mundo. Talvez seja a única profissão que você passe a vida inteira estudando. E talvez seja a única profissão que você é avaliado todo dia. Porque nós estudamos para nos tornarmos profissionais da educação, a nossa profissão exige formação continuada permanente e nós somos de uma profissão em que não nos contentamos com a graduação. Vamos a uma, duas pós-graduações, vamos a um mestrado, vamos a um doutorado. Quer dizer, nós passamos a nossa vida de trabalho, a nossa vida profissional estudando. Somos avaliados todo dia, porque é a profissão que tem mais contato direto com a população, através, primeiro, dos estudantes e na sequência de toda a comunidade escolar, dos pais, mães, tios, avós, enfim, quem se relaciona com a escola no dia a dia da vida estudantil de cada criança e adolescente. Então, quando a criança chega em casa, a criança diz tudo o que ela fez, o que ela aprendeu, o caderno da criança, o livro, enfim, todo dia nós somos permanentemente avaliados e o nosso trabalho é acompanhado. Você entrar em uma sala de aula e você passa por um rigoroso processo de seleção, seja um concurso público, seja um processo seletivo simplificado, que no Estado tem o nome de convocação e antes o nome era designação. Ou seja, para você estar ali dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, você não está andando na rua, tropeça e cai em uma sala de aula e começa a falar o que você quer. Quando nós, o que nós ensinamos na sala de aula, as metodologias que nós abordamos são metodologias que foram cientificamente construídas e é por isso que nós estudamos e vamos identificando os melhores métodos no processo de aprendizagem e o conteúdo, ou seja, o currículo que é ensinado em uma sala de aula é um currículo acumulado pela humanidade, definido nacionalmente. Então, nesse momento que eu quero aqui em plenário celebrar o dia de uma grande e fundamental categoria, que é a categoria dos profissionais da educação, eu quero lembrar da importância da nossa profissão e do respeito que ela precisa ter. Lamentavelmente, em todo período eleitoral, nós nos deparamos com as mesmas mentiras sendo trazidas exatamente para desacreditar a professora, para desacreditar a escola, porque está em jogo evidente sempre um processo de tornar a escola mercadoria, a mercantilização da educação passa por atacar os profissionais da educação. Então, eu quero relembrar de como cada professora se torna professora, dos processos, além da professora, você tem a especialista da educação, que também é uma profissão do magistério, que acompanha o processo pedagógico, nós fazemos projetos políticos pedagógicos, nós temos diagnóstico do processo de aprendizagem e a partir desse processo que nós exercemos a nossa profissão na sala de aula. Então, eu quero deixar o meu abraço a cada professora, a cada professor, dizer da sua importância, dizer que esse momento de criminalização da escola, da profissão docente, do ataque a pessoas importantes, lamentavelmente, nesse último período, transformaram Paulo Freire em como se fosse um inimigo, mas eles têm medo do Paulo Freire, porque o Paulo Freire nos diz que nós ensinamos a partir da realidade, da criança e do adolescente, e para determinados grupos econômicos que nós compreendamos a nossa realidade, é muito perigoso. Então, se a criança e o adolescente puder crescer num mundo alienado, sem compreender a sua realidade, talvez para determinados grupos sociais e econômicos seria mais interessante. Da mesma forma, ao celebrar a nossa profissão, eu quero dizer que não se alfabetiza tendo como suporte aplicativo de celular. e eu vou dizer aqui no plenário algo que eu já disse nos debates aqui da disputa de voto. Queira para o outro aquilo que você aceita para você. Você aceita a sua filha ser alfabetizada tendo como suporte um aplicativo de celular? Ou a gente aceita isso só para o outro? Só para quem está na escola pública e que, portanto, lá pode tudo, mas o meu filho que está em uma escola privada, a esse não, esse processo de alfabetização tem que ser o mais completo com profissionais de preferência com doutorado que tenham todas as condições. Então, de novo, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que alguém achar e alguém em um debate sobre eleições ou qualquer debate que seja, dizer da forma de se pensar a educação tendo como suporte um aplicativo de celular para alfabetização é desrespeitoso com a nossa profissão. o melhor instrumento de alfabetização é a professora. Para de inventar, para de querer trazer aquilo que não é necessário. Valoriza a professora, carreira a professora, condições de trabalho. É uma categoria que permanentemente adoece, que trabalha adoecida, que é desrespeitada por muitos gestores públicos. Então, não é aplicativo de celular que vai retirar a defasagem do período da pandemia em relação ao processo de aprendizagem. É mais investimento, é um processo que compreenda o que é a educação. Eu aproveito também a oportunidade, porque, período eleitoral, a gente escuta cada coisa estranha. Nós, do Partido das Trabalhadoras, queremos a revogação da reforma trabalhista do ilegítimo do Michel Temer. ou seja, nós queremos mais direitos, direitos que foram retirados em várias reformas, a trabalhista, a previdenciária, a PEC do teto dos gastos. Então, não somos nós e nem o nosso candidato que vai impor ou dizer de trabalhos aos sábados e domingos. Então, se tem alguém espalhando essa bobagem de que com o Partido dos Trabalhadores, professora, trabalha sábados e domingos, trabalhará sábados e domingos, é mentira, pessoal. O debate não é esse, nós queremos trabalhadores e trabalhadoras com direitos, com direitos sendo respeitados. Vale lembrar que é exatamente do presidente Lula a lei 11.738 que instituiu o piso salarial profissional nacional e um terço de hora atividade. Nós fizemos o contrário da precarização da jornada. Nós dissemos parte da jornada da professora deve ser dedicada ao planejamento das atividades e não o contrário, e não a precarização da professora integralmente na sala de aula e o tempo de planejamento ela faz de forma voluntária e sem ser remunerada. Então, é isso, presidente. Quero deixar o meu abraço a cada colega de profissão e reafirmar o nosso compromisso de continuar fazendo a disputa estratégica do lugar da educação na nossa sociedade. Uma educação pública, de qualidade, laica, socialmente referenciada, que possa contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade e não para que a gente vá pelo rumo da barbárie. O que nós precisamos é exatamente de uma educação que nos reposicione no mundo, no mundo com tolerância, com diversidade, com respeito e, fundamentalmente, com a professora valorizada. Reafirmo esse compromisso, presidente. E deixo outro abraço para as minhas colegas de profissão. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz. Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior. Não tive fôlego para 15 minutos. Olha que legal, que acabei de receber aqui. Olha que minha filha ligou para mim. Senhor presidente, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, TV essa que nós criamos há 25 anos atrás, justamente para mostrar essa casa, mostrar a realidade do que acontece aqui dentro. Hoje não precisa mais, por causa da rede social. A rede social conseguiu gente no celular, acontece tudo, fica sabendo de tudo o que acontece na mesma hora. Está acontecendo na porta da Assembleia, a gente está sabendo aqui no celular. Está acontecendo do outro lado do mundo, a gente fica sabendo. Mas, antigamente, quando a gente criou esse espaço aqui, a gente tinha, sem dúvida nenhuma, era o único espaço que a gente precisava. Quando eu cheguei nessa casa, há 27 anos atrás, o deputado subia e a única divulgação que ele fazia era o que ele falava aqui em cima, saía no Minas Gerais. E ele começava, senhor presidente, senhores secretários, era um pouco mais formal, secretário, que dirigia a casa, e começava a falar, por exemplo, que está na hora de unificar as eleições e, senhor presidente, favor, dê como lida. Descia, passava, não tinha um eleitor nas galerias, não tinha muito segurança na porta, era pouco segurança, o pessoal da taquigrafia pegava, anotava e, no dia seguinte, estava no Minas Gerais. Não tinha rádio, tinha um circuito interno de televisão. Um circuito interno de televisão em cada gabinete, na época, o D. Almira era o diretor, conseguiu levar um circuito interno para cada gabinete. e aí os deputados conseguiram saber o que estava acontecendo aqui. Então, o deputado chegava ali, balava a mão e o menino da presença colocava a presença. E hoje o trem mudou, a coisa mudou. Foi chegando uma dinâmica muito grande e a gente vê hoje o que fala aqui a repercussão vem para o mundo inteiro, mas, quando a gente criou a TV, foi a primeira do Brasil. TV Assembleia de Minas foi a primeira do Brasil, depois veio a Câmara Federal, como a primeira do Brasil foi a lei da ficha limpa do deputado Alencarra Silveira Júnior. Nós aprovamos em Minas a primeira ficha limpa do Brasil, só poderia trabalhar no governo de Minas quem tinha ficha limpa. E essa ficha limpa era por que que nós fizemos? Nós fizemos porque os prefeitos tinham um problema nas suas cidades, eram caçados nas suas cidades, mas era amigo do governador. Perdi a eleição, o governador dava uma assessoria para os deputados, para os prefeitos, colocava para trabalhar. E depois disso, do primeiro ficha limpa, quem trabalha no Estado, só pode ter, só pode trabalhar quem é ficha limpa. Foi o primeiro do Brasil. Estou relembrando isso para a gente mostrar que a primeira lei antifumo também, a primeira lei antifumo constitucional foi a nossa, quando a gente permitiu o fumódromo, não tinha como fazer uma lei antifumo, você não pode fumar nos bares e restaurantes, não pode fumar, mas tinha que ter uma área respeitando quem fumava naquela época. E nós fizemos e aprovamos aqui a primeira ficha limpa, a primeira lei que dava essa condição e o governo conseguia multar. Nos outros estados era inconstitucional e não dava. E foi o deputado Alencar da Silveira Júnior. Estou lembrando que hoje já ficou fora de moda quem fuma, ninguém fuma mais. Antigamente, já imaginou nesse plenário aqui, o Zé Bodeco, Zé Bonifácio, sentava com um cigarrinho na mão ou dessa tribuna, falava, colocava um cinzeiro aqui, fazia o discurso com um cigarro na mão. e foi um grande deputado dessa casa, um grande companheiro, um grande colega que esteve aqui e a gente conseguiu acabar com o cigarro. Nessa eleição, agora, a gente viu que todo esse trabalho que a gente vem de anos e anos, mostrando, acima de tudo, que são 34 anos de vida pública, dois mandatos de vereador e estou indo para o meu décimo mandato consecutivo. Estou indo para o meu oitavo mandato nessa casa, não foi em vão. Quando a gente conseguiu fazer o passe livre para idosos e deficientes, hoje a pessoa sai de Belo Horizonte e vai até Cidade do Serro, o deficiente, o idoso, literalmente com a sua passagem grátis, reconhecendo o que já passou e o deficiente tendo o seu lugar destacado ali. Quando a gente mostrava todo o nosso trabalho durante essa eleição, a gente mostrava o seguinte, da oportunidade da gente continuar trabalhando. Quando a gente mostrava o que a gente fez, mais de 800 projetos, mais de 23 emendas constitucionais aprovadas nessa casa e nós tivemos o reconhecimento. Acho que essa eleição foi o voto da gratidão, o voto do trabalho, o voto do reconhecimento daquilo que a gente fez durante todos esses anos que a gente tem de ficha limpa, que a gente tem de serviço prestado para a população mineira. E aí eu estou para agradecer, agradecer Itabirito, agradecer o Serro, agradecer a população de todas as cidades, Santa Rita do Sapucaí, de Paraguaçu. Se eu for começar a falar aqui, eu vou falar o nome de quase 800 municípios, mas eu tenho que agradecer essas cidades que a gente tem. E hoje, como é que ficou fácil, não é? Num aplicativo do telefone, você abre, você tem um número de votos e a tecnologia é tão grande, chama Politique. Você tem cada voto em cada urna que você é votado no seu telefone. Aí você tem, eu tenho que agradecer Belo Horizonte, eu tenho que agradecer Itabirito, Serro, Ouro Preto, Paraguaçu, Santa Rita do Sapucaí, Rio Acima, pulou aqui, Rio Acima, Espírito do Santo Dourado, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do Grama, Materlândia, Alvorada de Minas, Santa Luzia, Contagem, Congonhas, Mariana, Datas, Montes Claros, Santos Dumont, Entre Rios de Minas, Santana dos Montes, Ubar, São Gonçalo do Pará, Carmo do Cajuru, Pompéu, Paralpé, Balfenas, Casa Grande, Inconfidentes, Igarapé, Geseabra, Cláudio, Coronel Fabriciano, Sete Lagoas, Coronel Murta, Eloy Mendes, Turmalina, Betim e mais 600 cidades que reconheceram o nosso trabalho. Um trabalho que não para. Quando a gente fala que a gente chegou nessa casa com novas ideias, com ideias que mudaram o costume da população mineira, e deu um exemplo muito grande para o Brasil, e quando a gente vê uma campanha que ficou polarizada entre dois segmentos, ou você era Lula ou você era Bolsonaro e fica naquela, é Lula ou Bolsonaro, Lula ou Bolsonaro, uma campanha que ficou, é o nome de Brasília, a disputa de Brasília, ela pegou em cada município e foi de cabo a rabo o que aconteceu. Eu acho que está na hora da gente pensar que está precisando de uma reforma política, senhor presidente, com a certa urgência. Há muitos anos eu venho falando nessa casa que está na hora de unificar as eleições. Olha o gasto que nós tivemos nas eleições desse ano. E daqui a dois anos, senhor presidente, exatamente daqui a dois anos, nós vamos ter mais uma eleição. Nós vamos eleger o prefeito e o vereador. Está na hora de unificar. Nós já vimos, foi o exemplo desse mandato agora, que desta eleição, que a discussão nacional chegou em cada município. O medo que tinha todo mundo de acontecer, isso já é realidade, ainda mais com a rede social. O fortalecimento dos partidos tem que acontecer. E esse fortalecimento pode acontecer com a unificação das eleições. Nós vamos votar e vamos economizar muito para aplicar na educação, na segurança pública. Nós temos que aplicar na saúde, nós temos que aplicar no social. Estou falando isso aqui porque eu trabalho há anos pela unificação das eleições no Brasil. Vamos votar de presidente da República a vereador. São dois votos a mais. Nós já votamos. E Senado? Vamos votar sim. Vamos votar, numa eleição nós votamos dois senadores, na outra um senador. Por que não? Nós vamos votar vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República e um senador. Na outra eleição nós votamos vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, deputado estadual e dois senadores. E olha a economia que nós vamos ter. Ninguém está aguentando mais falar de eleição. E essa eleição mostrou isso. E eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter, nesta eleição agora, nós vamos ter um número pequeno das pessoas irem até as urnas. porque na eleição, por você votar ainda, ser um compromisso maior com o seu deputado federal, com o seu deputado estadual, nós temos um trabalho a mais que é feito. E agora nós vamos ter uma diminuição dos votos, da abstenção dos votos. Podem ter certeza disso. Está na hora de unificar as eleições. Está na hora de se pensar num distritão. Está na hora de chegar na Assembleia de Minas, no Congresso Nacional, na Câmara Municipal. Os mais votados é a vontade popular. Não adianta você pensar que nós vamos ter, nessa legislatura, deputado com 65, 64 mil votos, salvo engano, fora da Assembleia, e vamos ter deputado aqui com 20, com 30 mil votos, por causa do coeficiente eleitoral. Será que essa é a vontade popular? Será que não está na hora de mudar isso? Será que não está na hora de pensar o seguinte, a população quer os mais votados aqui dentro, a população quer os mais votados na Câmara Federal. A população quer a sua representatividade em cada casa, nas Assembleias, nas Câmaras Municipais, no Congresso. Estou falando isso porque nós vamos começar uma discussão e, quando a gente falou que a gente tem muito o que fazer ainda, com ideias boas, nós temos um trabalho nacional quanto o suicídio e a automutilação, que esse não pode parar, que nós estamos vendo que está muito próximo da gente, e o trabalho que a gente faz nacional, junto com os companheiros da Unálido, tem que continuar e tem que ser um trabalho de todos aqui. Quando a gente troca as ideias para cada um, senhor presidente, tem que ter. Mas, senhor presidente, para finalizar, eu gostaria de encerrar esse pronunciamento, deixando um recado para alguns jornalistas que estão me procurando sobre as notícias saídas pelo portal, portal de notícias do Metrópolis, na coluna do jornalista competente Guilherme Amado, que traz na sua coluna sobre um problema de uma casa em Angra dos Reis, de propriedade da senhora Lídia Maria, ou melhor, um processo que está da WD Administração, que tem propriedade, senhor Willa Thomas, de sociedade com Lídia Maria Figueiredo Marcele. Eu estou pedindo, senhor presidente, completando, eu estou pedindo à OAB, o Sérgio Leonardo, de Minas Gerais, que intervira na OAB Nacional, ao doutor Beto, que apure, se tem alguma irregularidade, nos advogados que ali estão defendendo, ou estão se tentando fazer a apropriação dessa propriedade, que é o senhor Eugênio Aragão, sócio de Willa Thomas, que estão colocando, segundo informações da imprensa, uma documentação errada, falsa, para o desembargador Adiano Celso Guimarães, do Rio de Janeiro, pedindo a esse desembargador que julgue com uma certa urgência para que a gente possa. eu não vou falar e deixar, pronunciar nada, senhor presidente, sobre esse assunto, até que, se tenhamos a eleição no próximo domingo, sem ser se a semana próxima, enquanto não tiveram o resultado das eleições, nós não estaremos tendo nenhuma entrevista, nós não estaremos colocando nenhum posicionamento, mas já estou pedindo à Secretaria de Direitos Humanos para apurar o que aconteceu, estou pedindo à OAB Nacional para apurar o envolvimento desses senhores advogados, e estou solicitando que ao senhor desembargador Adriano Celso Guimarães, que apure os fatos divulgados pelo jornal, pelo portal sério de notícias, Metrópolis, da coluna do senhor, do jornalista Guilherme Amado. na oportunidade, queria parabenizar com todos os professores pelo dia, que eu acho que é uma profissão que a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar, porque se a gente está e a gente chegou onde a gente chegou, foi com a educação da nossa mãe, da nossa família, mas, acima de tudo, dos nossos professores da escola pública, que, quando saí da escola pública, a minha escola pública era uma boa escola pública. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas deputadas, colegas deputados aqui presentes, todo o corpo técnico da Assembleia presente aqui conosco, toda a população de Minas Gerais que nos acompanha através da TV Assembleia, dos demais canais de comunicação, da casa e também do nosso mandato. Hoje, presidente, eu venho aqui também trazer a minha saudação, os meus cumprimentos aos professores, as professoras, são profissionais extremamente importantes. Eu também sou professora, sou professora alfabetizadora e sabemos bem da importância desse profissional, dessa profissional para a formação das pessoas, dos cidadãos, das cidadãs, mas também para a construção do nosso país, das nossas cidades e da perspectiva de um futuro realmente onde nós possamos ter uma sociedade que seja justa, igualitária para todos e para todos, sem os professores em quaisquer dos níveis de educação, da educação infantil, da educação básica, fundamental, do ensino médio, da educação superior, não é possível. Então, essa é uma data importante da gente celebrar, da gente comemorar, mas nós precisamos também lembrar que há muito que ser feito para que, de fato, nós tenhamos um país justo. E eu queria hoje aproveitar essa oportunidade do pronunciamento para a celebração do Dia dos Professores, das professoras, e fazer também uma reflexão sobre esse momento que nós estamos passando no nosso Brasil. estamos no momento eleitoral e o que está em jogo aqui no Brasil não é simplesmente uma eleição de um ou de outro. O que está em jogo é a discussão de um país que atenda de verdade à necessidade da maioria da sua população. Um país que tenha respeito, um país que entenda historicamente tudo o que já passou, as conquistas que obtivemos e um país que seja, de fato, democrático. O que está em jogo é uma proposta de retrocesso, como uma proposta que inspira esperança e que não só inspira por falar, por apresentar uma proposta de governo, é porque já fez e comprovadamente tirou milhares e milhares de pessoas da indignidade. E é por isso que eu estou hoje aqui, presidente, para trazer alguns dados fazendo contrapontos a algumas políticas que considero importantes e que precisam ser observadas ainda nesse período. Falando de educação, infelizmente, o governo que hoje está no Brasil fez cortes sucessivos no orçamento. Só em 2022 foram mais de 3 bilhões de reais. Cortes de 97% nos recursos para a infraestrutura das escolas no país. É um governo que nega a ciência, que sucateia as universidades, os programas que dão acesso às pessoas com menor poder aquisitivo, como eu, que muitas vezes, que durante a minha oportunidade de estudar no ensino superior, estudei com bolsa de estudo. O governo que hoje está tira a possibilidade de milhares de brasileiros e brasileiras de baixa renda de estudar. Um governo que criminaliza os profissionais da educação, que vetou o reajuste do valor da merenda escolar, algo que, infelizmente, no Brasil é extremamente importante para que as nossas crianças não morram de fome. E o que está em jogo, gente, é todo esse retrocesso e um governo que hoje está representado pelo nosso futuro presidente Lula, que traz a continuidade das políticas de educação em todos os níveis. Educação na centralidade do processo político, porque nenhum país avança sem educação. Educação para manter a perspectiva da igualdade na nossa sociedade, que trará novamente, remodelará as políticas de cota, as políticas de cotas raciais, sociais, permitindo a verdadeira inclusão de perfis populacionais que jamais teriam possibilidade de chegar à universidade. Que fará a educação pública universal, democrática, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada, laica e inclusiva, o que é muito diferente do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Fará a recomposição dos programas de pesquisas tão necessários para que o país possa retomar, inclusive, espaço importante que perdeu ao longo desses quatro anos de um país que tinha desenvolvimento, que assumia destaque na ciência e na tecnologia. Será retomado as metas do Plano Nacional de Educação, o sistema de educação integral, nada disso de informação em formação por aplicativo, como foi dito essa semana no debate. Nós queremos educação de qualidade, com profissionais qualificados, comprometidos e com alunos em condição de aprendizado. Esse governo Lula deixa o legado da ampliação do acesso à educação superior, à criação de novas universidades e campos e à expansão do ProUni e do Fies. Certamente, na próxima oportunidade, a partir das eleições desse ano, nós trabalharemos com novas inspirações e, certamente, promoveremos a nossa sociedade. Na política para as mulheres, política tão importante para mais de 52% da população do Brasil. O governo que hoje está fez cortes de dois terços das ações que beneficiam políticas para as mulheres no orçamento previsto para 2023. Corte de 90% nos investimentos para os canais de denúncia dos 180. Corte de recurso para o enfrentamento à violência contra a mulher e o apoio à Casa da Mulher Brasileira de R$ 100 milhões em 2020 para R$ 17 milhões em 2023. Olhe o tamanho do retrocesso previsto com o governo que aí está. Além de ser necessário registrar aqui as falas machistas e os ataques aos direitos das trabalhadoras. O que nós queremos e desejamos é um Brasil que será governado pelo presidente Lula, que irá investir em programas de proteção às vítimas de violência doméstica e seus filhos, investirá no combate à impunidade dos agressores, fortalecerá o SUS, o acesso à prevenção de doenças, considerando as particularidades de cada fase da vida das meninas e das mulheres. No governo Lula, o 180 foi transformado em um canal de denúncia. A Lei Maria da Penha foi aprovada e os programas como Bolsa Família e Minha Casa e Minha Vida priorizaram a autonomia da mulher, algo tão fundamental para superarmos as diversas e inúmeras violências às quais nós estamos submetidas no Brasil. Quando pensamos e refletimos sobre a participação popular, e aqui a gente precisa ressaltar, este governo que aqui está é um governo que afastou de todas as formas a participação popular do governo, desmontou os conselhos de políticas públicas, a participação social, cortou e esvaziou todas as estruturas construídas pelo governo Lula para que pudesse fazer com que a população participasse e levasse as entidades, aos órgãos, aos ministérios às suas verdadeiras necessidades. O governo Lula propõe a maior participação popular, a retomada do orçamento participativo para a aplicação de investimentos onde realmente precisa. A substituição do orçamento secreto pela participação das pessoas, algo indispensável quando a gente pensa numa sociedade que seja de fato democrática e justa. Na política ambiental, presidente, eu quero destacar que o governo atual é recorde de desmatamento na Amazônia. só no primeiro semestre desse ano teve 3.988 quilômetros quadrados desmatados, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o triplo do que foi registrado em 2017. Liberação recorde dos agrotóxos pelo Ministério da Agricultura, um governo em que abre a porteira para a boiada passar, num dos momentos mais críticos da nossa sociedade da pandemia e acaba com os nossos recursos naturais. Nós queremos, Virgílio, um governo que será liderado pelo presidente Lula, que fez cortar suas emissões de carbono, reduzindo o desmatamento como nunca. Como o desmatamento da Amazônia, do governo Lula, caiu de 25,3 mil quilômetros em 2003 para 7 mil quilômetros em 2010. nós não podemos permitir mais retrocesso em relação às questões ambientais. Temos a proposta de combater o garimpo integral, as queimadas e o desmatamento, recuperar os órgãos de preservação e fiscalização para defender o meio ambiente, especialmente a Amazônia, adotar as estratégias de desenvolvimento justo, solidário e sustentável. Na assistência social, e eu como assistente social que sou, registro aqui que este governo é um governo que deixou 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Bolsonaro cortou 95% das verbas do Sistema Único de Assistência Social dos SUAS e ampliou o desemprego no Brasil. Negou a existência da fome e fez isso porque não conhece a realidade do Brasil, não frequenta os espaços onde a maioria da nossa população está e está passando fome, está com necessidade, sim, básico de alimento. Nas propostas e na nossa esperança com o governo Lula, nós temos a política de segurança alimentar, caminho para que o Brasil deixe novamente o mapa da fome. a proposta de fortalecimento do salário mínimo para promover dignidade para a nossa população e o compromisso de produzir e garantir comida para 33 milhões de pessoas e tirar o Brasil mais uma vez da fome, como vês em seus outros governos. Na saúde, além de todo o retrocesso e de tudo que nós falamos durante mais de dois anos aqui nessa tribuna, não preciso reafirmar aqui todo o retrocesso vivido na pandemia. Mas hoje, inclusive, eu estou com a campanha, com a blusa do Hospital Mário Pena, que é o Hospital do Câncer, na campanha do Outubro Rosa, que diz respeito à saúde da mulher, especialmente à prevenção do câncer das mulheres. Eu queria citar que, infelizmente, esse governo que hoje está no Brasil também fez um corte de 45% no orçamento para combater o câncer no Brasil. E num mês tão importante como esse, o mês da prevenção, o mês do cuidado das mulheres com câncer, a gente tem que dizer que nós precisamos e nós queremos e nós teremos um Brasil mais justo, um Brasil que nos respeite, que valorize cada um dos cidadãos e das cidadãs. E esse Brasil é o Brasil que será governado pelo Lula. Por isso, gente, eu queria, nessa oportunidade do pronunciamento, convocar todos os brasileiros, todas as brasileiras, todos os mineiros, bale-horizontinos, para que no dia 30 desse ano esteja conosco nas eleições. Não vamos ficar em casa vendo mais uma vez o processo eleitoral passar. Muitos não foram às urnas, mas é preciso que vá para confirmar o Brasil da esperança que queremos e queremos com o novo governo. Eu queria aproveitar também, presidente, a oportunidade desta fala para cumprimentar o município de Chapada do Norte, que estive lá no último final de semana na celebração dos 200 anos da Festa da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Uma festa belíssima, riquíssima em fé, cultura e tradição. Queria cumprimentar aqui a Rainha Nova, Marília, mais conhecida como Veia, e também o Rei Novo, que é o Everaldo, que tomaram posse na última segunda-feira e que eu estive presente, inclusive, na solenidade. Cumprimentar o Inácio, que é presidente da Irmandade, que cuida e zela com muito carinho e respeito dessa belíssima tradição. Cumprimentar os freios agostinianos, que dão sequência às festividades no município, a família do senhor Zezinho, e aqui aproveitar para saudar o meu assessor, querido amigo, companheiro, Pabllo Figueiredo, pertence à família do senhor Zezinho, a família do senhor Zezinho tem 100 anos de vida, e dizer, gente, que o Brasil precisa fortalecer a cultura popular, os valores, as tradições. A festa que eu tive a oportunidade, doutor Jean, de participar, é uma festa belíssima, onde vários ritos são celebrados ao longo da festividade, onde tem um repasse intergeracional das comemorações importantes para manter a cultura viva. e é por isso que eu quero aqui cumprimentar Chapada do Norte, o prefeito, o vice-prefeito, e dizer que nós possamos celebrar mais tantos anos de festa da Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos de Chapada do Norte. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Paula, realmente uma festa maravilhosa, tive o prazer de estar lá presente também, e é encantador. Convido também, convido a fazer uso da palavra ao deputado Vigílio Guimarães. Disporá de 11 minutos, deputado. Muito obrigado, presidente, doutor Jé, senhoras deputadas, senhores deputados. Esses 11 minutos que disponho, presidente, talvez fosse pouco para tantos assuntos que teríamos para nos debruçar sobre eles nesse momento. não falo apenas os cumprimentos aos professores, aos servidores públicos, às crianças, nesse mês de outubro, o mês que todas as mulheres são homenageadas, nesse outubro rosa, isso é uma homenagem, não é uma obrigação, é uma proteção. Nesse mês de Nossa Senhora da Conceição, de Aparecida, há quem cumprimento também todos os católicos, todos os romeiros, todos aqueles que não se esquecem que a protetora do Brasil, a nossa Paranifa, a Nossa Senhora, é a Nossa Senhora da Conceição, da concepção, da gravidez. É, portanto, a Nossa Senhora que defende o direito de ser mãe. E é, com muita feliz coincidência, que é o outubro rosa, o outubro que se proclama também a liberdade religiosa. É o direito de cada um professar a sua religião, seja ela qual for. É aquilo que a Constituição de 88 teve a condição de ser parte dela, porque foi constituinte, ao lado do companheiro Lula, ele, católico praticante, e que, naquela ocasião, senhor presidente, não só consagramos os direitos básicos do cidadão, mas da mulher, do Nascituro, da Nossa Senhora da Conceição, que defende os futuros brasileiros, o direito de ser mãe. É nesse sentido que eu quero chamar a atenção aqui, portanto, com os cumprimentos que fazem todos esses, aos católicos, aos devotos de Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, aos professores, às crianças desse Brasil, aos servidores públicos, cumprimentos a todos. Cumprimento também, e até terei, talvez, a condição de estar lá, na minha cidade, de origem, Corvelo, a nova diretoria da Associação Mineira dos Criadores de Zebu, a MCZ, através da sua nova presidenta, a mulher, a Juliana, Pena, a quem cumprimento aqui, a todos os produtores rurais da região, aos criadores de Zebu, a tantos aqueles que eu poderia cumprimentar, mas, diante de tantos cumprimentos, eu não poderia deixar, senhor presidente, de enfatizar os assuntos desse momento, não só das homenagens, mas as questões que estão em debate nesse momento, nessas eleições. Não falo aqui de campanha eleitoral, até porque essa tribuna não é a mais adequada para se fazer campanha. Seria fácil fazer campanha para o meu candidato, o candidato ao ex-presidente Lula, aquele que tanto prestou serviço ao país, prestou serviço em defesa das liberdades, inclusive das liberdades religiosas, aquele que deu direito à mulher, não a essa discussão mistério, porque a Constituição nossa já consagra o que pode, o que não pode, em termos da interrupção ou não da maternidade, mas, no mais importante, senhor presidente, que é médico, sabe que é o direito de ser mãe. Muitas pessoas interrompem a gravidez porque não têm o direito de ser mãe, não têm as condições adequadas para isso. E é esse o direito que o presidente Lula lutou por eles, na Constituinte, nos seus mandatos e na presidência da República. Dar condição para a mulher, dar condição para a mulher não ser agredida, não ser vilipendiada, não ser discriminada, não ser discriminada porque talvez tenha um filho enquanto trabalho, discriminada do seu trabalho porque está grávida ou pode ser demitida. Isso foi a marca do nosso governo, da empregada doméstica conseguir os seus direitos, todos os seus direitos dos governos do PT e também, inclusive e principalmente, o seu direito de ser mãe em boas condições. É isso que tem que ser lembrado nesse momento, mas não é o momento por ser dessa tribuna. Aqui quero fazer as discussões que estão postas nesse momento. observo que alguns pretendem alterar, quem sabe virar ou de alguma maneira falsificar o resultado da eleição através de medidas de última hora como, por exemplo, a possibilidade de haver o crédito consignado com o auxílio emergencial. Não vou discutir isso aqui, quer fazer, faz, o governo acha que acerta, o executivo existe para exercer o seu poder de executivo. Que eu faça. Mas que me parece um contrassenso? Sem dúvida. Uma espécie de desvio de finalidade? É evidente. O auxílio emergencial é um auxílio que vem para aquele que tem fome, que precisa do imediato. É aqui e agora. Não é um aumento de renda, que seria justo, seria necessário. Aliás, o nosso, hoje, deputado, eleito, ex-senador, Eduardo Sobreci, se falou tanto tempo da renda básica, a Bolsa Família foi erigida como um patrimônio nacional pelo governo Lula, tudo isso seria natural. Mas não me deixa de ver tecnicamente assim, classifico, sem medo de errar, sem medo de alguns me criticarem, até porque acho que o executivo que execute, que coloque as questões que acha que deve num desvio de finalidade. Devia haver, aí sim, o aumento do emprego, o aumento de salários, para, aí sim, ser alvo, ser objeto de empréstimos, de financiamentos, mesmo que consignados ou não. Também não poderia deixar de observar o alarido que se faz em torno da questão da participação de prefeitos em campanha eleitoral. Acho que todo cidadão, evidentemente, pode e deve ter sua participação eleitoral. Os prefeitos, de um modo geral, já tiveram, gravando um vídeo, indo a um palanque, manifestando suas opiniões. O que eu não quero acreditar, não posso acreditar e não acredito, é que alguém vai fazer a campanha usando a sua condição de prefeito municipal, a sua condição de chefe do executivo, de portador da caneta que decide o destino de um, de outro, de um servidor público ou de outro. Isso não. Isso não, até porque a vida continua. e o presidente Lula, que voltará a ser presidente, tenho certeza, já demonstrou que fará como fez um governo republicano, sem discriminações. E os prefeitos sabem a atenção que tiveram durante aquele período e voltarão a ter, porque eu tenho certeza que não irão, de forma alguma, se é que alguém os pressiona, seja, cabe eleitoral de quem for com o cargo que for para fazer abandonar as suas obrigações de ser prefeitos e executivos de todos, de todos no município e exercer pressão ou qualquer tipo de atividade política eleitoral indevida. Por isso, acredito que Minas Gerais vai manter a sua opinião já manifesta não só em pesquisas, mas nas urnas, na apuração, que já houve no primeiro turno e estão sendo reafirmadas agora a todo momento. Não poderia deixar também, senhor presidente e senhores deputados e senhoras deputadas, comentar também que uma eleição, e aqui me reporto até com admiração o pronunciamento feito aqui pelo nobre colega, deputado Alencar da Segura Júnior, que é uma eleição e uma experiência, a experiência da reforma política deve ter. Várias reformas serão necessárias no futuro governo, espero, repito mais uma vez, do presidente Lula, as reformas econômicas, as reformas que não fizemos aqui, poderíamos fazê-lo, de fazer uma inclusão contributiva, por exemplo, com os meios de comunicação modernos, esses que nós estamos usando aqui, por exemplo, os Twitter, Instagram, Zoom e tantos outros, que não fazem a contribuição que deveriam fazer, inclusive os estados através do ICMS de comunicação, fazer a inclusão, inclusive, das exportações, não derrubando o ICMS sobre os primários, não, 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 isso é necessário, mas utilizando o instrumento do imposto sobre as exportações, para, aí sim, onde for possível, onde for necessário, onde for equilibrado para quem produz, para quem exporta, ou seja, equilibrado para o país, poder aumentar a arrecadação. Essas reformas econômicas virão, mas também vamos tirar as lições para as reformas políticas. Creio que é oportuno isso. Esse segundo turno também mostrou os benefícios que traz o segundo turno, mas os riscos, as divisões, há diversos benefícios provocados por esse instrumento. Me recordo aqui que na mini-reforma que tivemos no ano passado, a relatora do projeto chegou a levantar, em nome da deputada Renata, levantou a hipótese de ter cinco votos opcionais. Creio que é muito, mas fazer o segundo turno, simultâneo com o primeiro turno, o nosso simultâneo, no mesmo ato de comparecimento, para não ter interregno entre uma coisa e outra, para não, não vou dizer nem compra de voto, nem corrupção eleitoral, nada disso, mas ter, no mínimo, a economia que o nobre deputado estadual aqui preconizou e que nos permitisse, inclusive, ter mais eleições. Eu defendo que nós temos quatro eleições por ano, que são de dois em dois anos, temos dois turnos. temos que nos debruçar sobre essas hipóteses, essas modificações, para que nós possamos usar uma eleição, não apenas para escolher aqueles que vão gerir pelo legislativo, pelo executivo, e, de forma indireta, também ao judiciário, os destinos do país, mas tirar as lições necessárias para o aperfeiçoamento institucional. E esse é um deles. esse segundo turno mostrou que a demanda por uma maioria absoluta é para unir e não para dividir, não para levar a guerra entre irmãos, mesmo que seja uma guerra ideológica. Nós precisamos de um sistema que una e que faça e traga benefício para todo o país. Disso que eu espero seja o resultado das eleições e as lições que levamos desse 2022. Tenho dito. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa à segunda parte da reunião, com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa ao plenário que o projeto de lei número 4008-2022, que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental, PPAG 2020-2023, para o exercício 2023, e o projeto de lei número 4009-2022, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado e do orçamento de investimentos das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023, ambos do governador do Estado, foram publicados no diário legislativo no dia 12 de 10 de 2022. A presidência informa ainda que o prazo de 20 dias para apresentação de emendas aos projetos na Comissão de Fiscalização Financeira, teve início hoje, dia 18 de 10 de 2022, e será encerrado no dia 7 de 11 de 2022. Sala das Reuniões, 18 de 10 de 2022. A presidência informa ao plenário que foram publicados no diário do legislativo do dia 12 de 10 de 2022. As palavras do presidente dando ciência de que os pareceres prévios do Tribunal de Contas e os documentos referentes aos processos de prestação de contas do governador do Estado relativos ao exercício de 2018 e 2019 foram publicados no diário do legislativo de 7 de 10 de 2022 e que é o prazo de 10 dias para requerimento e informação ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas teve início no dia 10 de 2022. Encerrando-se no dia 19 de 2022. Sala das Reuniões, 18 de outubro de 2022. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 19, às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 33 minutos.